É um macaquinho filha Não, é um macaquinho filha Não, é um macaquinho filha Nossa, ele tá comendo uma banana ali O que que ele tá comendo lá? Uma banana Ele pegou uma banana ali ó Mostra pro papai onde que ele tá Ali Vai lá mostrar Olha aqui filha Olha aqui meu bem Eita Você é doido Você viu que eu sou te a guia pro vento Você tá doido É, eu tô comendo mesmo Sim Se cobre mesmo Relaxa, calça Olha aqui O que você tem que ir lá É um macaquinho Não fala pra mim Você tá comendo Você tá comendo É lá, eu tô comendo e comendo